Golpistas oferecem a vacina contra o coronavírus pela internet. Atenção, gente, tudo isso para coletar dados pessoais das vítimas. Os criminosos chegaram a criar uma empresa que não existe para iludir os interessados com preços atraentes e curtos prazos para entregas. O anúncio oferece 10 caixas da vacina contra a covid-19 por R$ 98. Ainda promete entregar para todo o Brasil em até 5 dias. E alerta que tem poucas unidades restantes. Além de remédios para combater o coronavírus, o site também vende xaropes, pomadas e cremes. Parece uma farmácia comum. Mas o Procon alerta. A plataforma é um golpe. A vacina ainda não foi disponibilizada para o Sistema Único de Saúde, nem chegou em clínicas e farmácias. Essa venda não pode ser feita num momento como esse, até porque não existem as vacinas ainda no mercado disponíveis para venda. E isso nos chamou muita atenção. Na hora de comprar a vacina, o site pede vários dados dos consumidores. E eles são usados pelos criminosos. A função deste site, na verdade, é coletar dados do consumidor para que com esses dados sejam aplicados outros golpes. O Procon acionou a Polícia Civil em São Paulo para fazer uma investigação sobre o caso e encontrar os responsáveis pela criação da plataforma. O site também foi cadastrado na lista de não confiáveis do órgão de defesa do consumidor para evitar que mais pessoas caiam nesse golpe. Se aproveitando do momento de pandemia, do medo que a população está e do desejo pela vacina. O site indica um endereço onde supostamente ficaria a farmácia. Nós fomos até o local que fica nessa avenida, na Zona Sul de São Paulo. E aqui funciona um shopping. O Procon fez uma operação no endereço e viu que a farmácia não existe. Tentamos também ligar para o número de telefone que aparece no site, mas não fomos atendidos. Tente mais tarde. Então, consumidor, fique atento. Se você se deparar com uma situação dessa, seja onde for, em qualquer site, em qualquer estabelecimento, saiba que você está caindo em um golpe.